Você vai ver, na edição de hoje no Vale do Aço, equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil encerraram o quarto dia de buscas por Luan Rodrigues. Adolescente de 12 anos, ainda não foi encontrado. E a Prefeitura suspendeu as festas de fim de ano na cidade. Em Governador Valadares, foram enterradas há pouco as quatro vítimas que morreram no acidente próximo a Don Cavate. Todas eram daqui da cidade, do bairro Santa Rita. A Polícia Rodoviária Federal registra grave acidente hoje no distrito de Realeza, em Manhuaçu. Duas pessoas foram levadas em estado grave para o hospital da cidade. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record